E aí pessoal da Bedói, tudo certo? Temos com a promoção da cinta, pra todo mundo andar dentro da rede, né? Renda de contenção R$239,00 acima de 10, Renda de contenção R$179,00 acima de 10. E agora com promoção, eu falei pra ele pra ajudar a nós com a sua maneira autônoma e coisa, ou firma, sendo pra igual, todo mundo, temos cascatraque com a cinta, por R$43,00, né? Tá caro R$43,00? Tá caro, R$40,90. Não, R$40,90 e R$41,00. R$39,00 por mim, R$39,90. R$38,90. É pra perder o carro, é pra perder o carro pro banco, mas não tem dinheiro limpo. E acima de cem peças, quare... Cima de cem peças, R$34,90, pra você que tem loja, auto peça, renda de contenção, acima de R$179,00, é pra lhe ter nem bem espada. R$38,90, culinado. Que pesado, tu que precisar de lona, guarda, é... Tudo que cê precisar pra caminhão, entra no WhatsApp, e tu vai pagar mais caro se comprar que os outros. É. Comprar com o namorado, nunca vi. Aí vai fazer o preço bom. Falou, Gustavo. Tô de bom. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí, se inscreva no canal. E aí, 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 E aí,